Jói 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 J Eu sou um mestre, essa é a terceira minha experiência de um mestre, que é um mestre de Drioche com o nome de todos os mestres, todos os autores e todos os companheiros. Eu gostaria de agradecer a vocês e a sua participação. Não é só o material, mas como essas visitas, que tem um trabalho especial, como dizem-se, o que dizem-se, é o que 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 é. E o doutor, o doutor, é doutor, a reforção de tachadinhas e escutas para que seja o melhor. E em 2009, o doutor, foi a melhor tautização do mundo. Em 2013, a criação de uma criação de uma criação do mundo, e a criação do mundo. E em segundo ano, foi a criação do mundo para a criação do mundo. E essa semana de 2015, tem uma grande briga, e o que vai ser o que é o que vai ser o desenvolvimento e a evolução do seu valor. E o que é o que eu sou, eu tenho mais uma vez que eu tenho um valor de 19, e o que é o que eu tenho que dizer? E o que é o nosso valor? Ela não é o que você tem de ser um grande fome, mas é uma criação de poderes e atribuir Opa! 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 Obrigado! Obrigado! Obrigado, meu irmão. Obrigado, minha irmã. Eu acontecia em sua vida. Eu espero que este social estou lhe cumprindo. Obrigado! Obrigado, meu irmão. Opa! E assim você restou muito. E o meu irmão. E também agradeço o que é vocal da Câmara do Mujilá, do Dr. Abdeláll Al-Bukili, do Dr. Al-Franco, e o Jair Arquimá é muito importante para o que a sociedade gostou do nosso que fazê-las. e a gente não vai para o seu governo e a gente não vai para o seu governo mas a gente não vai para o seu governo porque nós estamos fazendo com o governo e a gente espera um grande pra gente ver o que nós vamos fazer a nossa felicidade e eu não vou fazer o governo e eu falo a senhora que eu disse a senhora que eu estava com a senhora que eu estava quando eu estava fazendo e a gente vai fazer o trabalho 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 para fazer o trabalho para que seja a minha vida e eu vou agradecer a vocês e agradeço a todos agradeço a todos vocês que são a gente tem que ser não é só eu tô ativo aji de todos a gente tem que unterstützen a gente tem a que a gente vai fazer a gente vai fazer o somente o que é que o senhor não conseguiu fazer, é que não conseguiu fazer o trabalho. Foi a primeira coisa que eu tive, eu tive uma espécie de compartilhar, para que eu não consegui fazer. nos atingirmos em cada ano. Nós descobrimos um trabalho que é muito importante e muito importante. E o que nós conseguimos, e aí no começo đã ter sido um grande desafio para que oi sejam em cidadãos e a fazer o que eu acho ou sejam em cidadãos que eu já fiz e foi a oportunidade para que a gente comecei a cidadãos e eu cada ano eu acho que nós conseguimos ver a gente a gente tem que fazer A partir do que a binaia que é que está naquele lugar, eu falei que o senhor Jamal foi um amigo de Drios, pois nós temos uma relação muito boa. Ele trabalhou um trabalho muito bom para a companhia, o senhor Gustavo E. Eu me disse que era um trabalho de Drios e que eu conheci os seus documentos. E agora eu vou dizer para vocês que essa coisa que você faz com a família, a família, a família, a família, a família e a família, é que você não vai ficar em um nível. E você vai ficar melhor para a família. Você vai ler todos os outros. Você vai ver os lugares da vida, os lugares da vida, É muito importante se precisar de fazer uma experiência e facilita a gente, não se tem que ser um trabalho e que vocês fazem o trabalho. Se inscreva novos, se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal e no canal. Obrigado.